Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, tô com esse homem aqui. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, prazer. Seja bem-vindo aqui, tranquilo. Peço palha das lanternas. Muito bem. Como é que é o nome do senhor, certinho? É Lari Ivan Schmidt. Seu Lari. Muito bem, seu Lari. E a localidade? Qual a localidade que é aqui? Alto São Pedro e Pira. Pira. Beleza, Pira Santa Catarina. Isso. Então, e aqui o que que é? Esse espaço aqui. Aqui eu tenho um restaurante, né? É um pesca e paga, na realidade. Eu sirvo buffet completo, sirvo porções. Eu trabalho com a piscicultura, né? Agrega uma loura ao peixe, né? No momento aqui, né? É tudo um pouco. Entendi. Qual que é a área da propriedade? Vamos aqui, Fernando. A área da propriedade é 17 hectares. Ah, 17 hectares. É uma área boa. E o senhor tem mais alguma coisa fora da piscicultura? Eu trabalho um pouquinho com gado, mas bem pouco, né? Mas assim, o meu foco é a piscicultura mesmo. Piscicultura. E o restaurante aqui em si, a pescaria, o pesca e paga, né? Entendi. E aí o senhor agrega valor no seu peixe, né? No caso. Isso. Na propriedade, o senhor agrega um valor bem maior do que se fosse... Eu não vendo peixe vivo fora, assim. Eu agrego um valor tudo nele aqui. Então, vamos mostrar. Gente, aqui é muito bonito. Fique até o final desse vídeo, gente, que é muito lindo esse lugar aqui. Ipira, com seu lari. Gente, olha que incrível que é isso aqui. Qual que é a localidade mesmo? É Alto São Pedro e Ipira. Alto São Pedro. E antes o senhor fazia o quê? Antes eu só trabalhava com criação de peixe. Eu criava peixe e vendia para outras empresas, outros frigoríficos, vamos dizer assim. E agora eu não agrego valor no meu peixe aqui mesmo, né? É por tonelada, é por quilo? Como é que funciona quando você vende? Você vende a granel, digamos, né? Você vem aqui, faz uma despesca e tira tudo, né? Isso. Eu vendo por quilo daí, né? Mas para o frigorífico, como é que funciona? É por quilo também. Por quilo também? É por quilo, aham. Tipo, pega quanto hoje no frigorífico, mais ou menos? De valor? É. Olha, eu agora hoje deve estar uns 10 reais, 9 reais por ali, 10,50. Depende da quantidade, né? Isso varia bastante, né? A qualidade do peixe, o peso, né? Porque não adianta você ter um peixe grande se você não tem um agrego melhor, assim, tipo, se você deu ração e não deu o suficiente, aí você não tem um peixe bom. Então você tem que ter um peixe de qualidade. Então o frigorífico, olha isso. Entendi. E aqui o senhor vende. Tanto o senhor vende o peixe, a pessoa para pescar? Quanto vende a porção e tal, agrega muito mais. Ah, pessoal, pessoal, a família vem aqui, pesca o seu peixe, eu limpo ele. Se ele quiser levar para casa, pode levar, se não, eu frito para ele e deixo a porção na mesa. Muito bom. Então vamos aqui para nós dar, dá para nós dar uma volta ao redor da Sudo, né? Então vamos lá para nós mostrar tudo. Eu achei muito bonito, chamar muita atenção essa parte que o senhor fez aqui. A parte mais rústica, né? É, nossa. Usando tudo o que a natureza nos fornece, né? Olha aqui, ó, gente. E a natureza nos dá tudo, né? É. É de graça. É só você ter um olhar para fazer as coisas. Isso aqui é? Isso aqui é um bambu. Bambu. É. Bambu. O senhor fez uma esteira. É uma esteira? É isso? É. Incrível, gente. Um trançadinho ali, beleza? E olha que legal que ficou. Para tampar o solo um pouquinho, né? Uhum. Olha aqui, gente. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Isso aí é um sistema antigo, na verdade, né? Ah, eu aprendi com um senhor bem de idade, assim, que tem uns 70 anos mais ou menos. Ele veio e me ensinou aqui, né? Como é que fazia essa trançadinha aí. Mas não é difícil, né? Nossa. Antigamente, como é que era coberta as casas com esteira, né? Duas esteiras dessas cobria a casa. Cobria a casa. Ou uma plantação, ou um alface, ou uma horta. Você pode fazer tudo isso aqui por cima. Fazer uma esteira e ocupar esse produto da natureza. Sem agregando o teu valor de serviço, só. De mão de obra, no caso. É, sim. Mas é o... Se eu explicar para cá, aqui vai ficar bonito. E aí vai ficando... Fica bom isso, né? Fica muito bom essa... Eu sempre fico assim. A natureza nos dá tudo. É só você agregar valor a ela. O salto é ter o olhar um pouquinho diferente e você consegue fazer as coisas. Uhum. Muito bom. Então vamos aí, pessoal, para nós mostrando. Isso. A sua família é daqui, Lari? Eu nasci em Maravilha, né? Maravilha Santa Catarina. Uhum. Daqui a Maravilha dá? Duzentos e pouco? É, dá uns duzentos quilômetros. Como é que veio parar aqui? Schmidt. É, na verdade, meu pai e minha mãe já moravam aqui perto e acabam voltando para cá, né? Eu acho que a essência traz de volta, né? É. É, né? Como é que pode isso, né? A pessoa, ela é muito fácil durante a vida ela sair. Mas ela tem uma tendência de voltar. Os amigos, a própria parentagem, às vezes, também ajuda, né? Então, acho que agregou a voltar, sei lá. E tomou aí. Dezessete hectares, é isso? Uhum. Para que lado que é o seu terreno? Ah, sobe aqui. Isso. É muito bonito, né? E Ipira, ele é um, ele é, ele tem bastante assim, quebrado? Os terrenos? Bastante, bastante. Bastante? Bastante adesivo, né? Um ouro, chatinho, um pouco, é bem... Nessa região é assim mesmo, né? Bastante cachoeiras, né? Ah, é rico em água, Ipira. Por que Ipira? Por que Ipira? Ipira, o nome é? É. Vou te falar. Ipira, I, quer dizer, água. É, em Tupi-Guarani. E Ipira, Ipira, é peixe. Terra do peixe. Isso. Tem tudo a ver, água e peixe. Água e peixe. Isso. E água, Ipira, peixe. Peixe. Né? Então, uma coisa que é... E o senhor ficou bem na essência do município, né? Água e peixe. Tudo junto. Olha só. Qual que é... O pesque... Como é que está o ramo de pesque-pague hoje? Olha, se eu vou te dizer assim, pesque-pague, pode falar com qualquer pesque-pague na nossa região. Ele tem o nome pesque-pague. O pessoal pesca muito pouco. Tem aqueles que gostam e tem aqueles que vêm assim para curtir um pouquinho mais o lugar. Em si, consumir lá no restaurante, alguma coisa assim. Mas em si, pesque-pague, eu acho que mais é o nome mesmo. Eu acho que é geral. É em geral. Geral, geral, geral. Geral. Pois é, porque o que acontece? O jovem hoje, não sei qual idade, mas ele não sabe pegar uma minhoca, pegar um anzol e... Eu tenho 40 anos, eu sei. Eu fazia muito isso, eu pescava. Eu vou dizer uma coisa. Eu já recebi pessoas aqui com 30 anos que nunca tinham pescado um peixe. Foi muito interessante. E não só uma pessoa, mas pessoas. É muito show de bola isso. Quando ela pesca o peixe assim, é uma sensação diferente. Ela fica show de bola, cara. As fotos que saem, que o pessoal tira assim e dizem... O meu primeiro peixe é esse. Isso é muito bonito, né? E como que é a oferta do peixe aqui? Tipo, a gente joga aqui e a gente vai pescar fácil? Às vezes não, depende tudo do clima. Olha, um dia que tiver um pouquinho de vento, você não vai pegar. O peixe não vai aparecer. Você pode ir em qualquer rio, qualquer lago que não vai pegar. Então, se tiver um dia calmo, ou estiver ensolarado... Aí você vai dar show de bola, senão vai demorar um pouquinho. Nós conseguimos pegar um peixe aí, hein? De repente, sim. Vamos ver? Vamos. E o que o senhor usa, disca? Eu uso uma massinha especial que eu faço ali. Tem uma raçãozinha também que a gente coloca assim, ó. Não joga. E o senhor tem um lugar secreto aí que o senhor joga? Não tem? Não, não. Não é todo lugar. É todo lugar. É porque o pesca que paga tem que ser, né? Tem que ser geral, né? Não adianta você botar... Tratasse. É, botar 500 quilos de peixe aqui e você está pescando lá do outro lado, eles estão todos aqui. Então, tem que ter uma quantidade de peixe. Que nem aqui eu tenho 5 toneladas de peixe dentro. Então, assim, você tem que ter peixe em todo açude. 5 toneladas é quantos peixe? O açude... 5 toneladas dá uns 5 mil peixes. Ah, 5 mil peixes. É, um pouquinho mais até. Tá. Então, assim, o açude tem 100 por 47. Você precisa ter peixe em todo açude. Se você botar pouquinhos, você está em um canto lá que não pega, né? Muito bom. Lá em cima é açude também? Lá também. E lá também no outro? É. Olha só. Então, vamos lá. Aqui na propriedade tem 8 açudes. 8 açudes? É. Olha aqui, gente. Eles comem muito peixe? Não. Não, eles não comem peixe. Ah, não comem peixe. Olha aqui, gente. Bem tranquilo. E aí, o quiosque feito da propriedade. Olha a bombinha ali. Aonde? Olha lá. Ah, olha só, gente. Tem um link, ó. Vamos deixar ela ali quietinha. Corta bem aqui também. Corta, mas não muito. Não corta, não muito, porque a essência nossa do canal é isso aqui, ó. Caminhar como a gente está caminhando na grama aqui, ó. As pessoas do outro lado, eu não uso música. Por exemplo, tem canal famoso aí que usa música. A minha música é esse quero-quero, hein? É esse quero-quero. É esse nosso caminhar na grama aqui, ó. Entendeu? É isso aqui. É isso aqui. É o que é. É o que é. Porque a natureza está me mostrando, né? É. É. O quero, o quero. Aqui o pato. Esse bicho tem fome, né? Isso. Esse aqui bate nos outros, né? Ah, é, hein? Estamos indo bem aqui? Estamos indo muito bem. Olha só, pessoal. Vamos junto aqui. Olha aqui, ó, pessoal. Usando bastante o que a natureza tem, né? E aí dá de nós tentar pegar um peixe. Vamos tentar? Vamos. Vamos. Vamos tentar pegar um peixe aí. Por aqui? E essa rural aqui é sua? É rural? É. Ela é uma rural, mas eu transferi ela para uma picafa, né? É bonito. Botei um motor de 68, né? Nossa, mãe. Mas só para o nosso gasto. Aham. Não, é bom. Aqui? Aqui? Aqui tem um aquário, né? Eu coloco os peixes aqui. Quando o pessoal não pesca muito ali no caçudo, aí eu... Entendi. Aqui pega com... Como é que é? Passa-qua, aquele? É. Isso? Passa-qua? Isso. Passa-qua. Passa-qua. Resumindo, é um coador. É? É. Tipo um coador, gente. É. Olha que bonito que é aqui, pessoal. Muito bom. Tá. O senhor, o que... Nós vamos pescar onde daí? Vamos lá. Deixa eu pegar ali, ó. O que é preciso? Olha só, pessoal. E aqui está o... Aqui é um bar. Olha aqui, ó. Olha, tem um palco aqui, pessoal. Muito legal. Olha aqui. Olha aqui. Muito capricho aqui. O senhor Laris Schmidt, aqui em Ipira, Santa Catarina, pessoal. Meu irmão, quer que você diga alguma coisa dos peixes aqui? Ah, o senhor quer me falar alguma coisa? Pode falar. Pode. Pode. Eu tenho que me perguntar, né? Ah, tá. O senhor quer falar desses peixes aqui? É. Perguntei. Tá. É... Quais peixes que tem aqui? Aqui eu tenho. Eu tenho pintado, né? É um peixe que eu não tenho mais aqui no Pesquipag, porque esse peixe aqui, ele é... É um peixe bom, mas ele é um peixe muito caro para a nossa região, no momento. Mas é um predador muito legal. Ele é carnívoro. Carnívoro. Ele come de tudo, né? Olha o bocão dele aqui, né? É. Pega... E aqui nós temos a traíra. Traíra também é um predador conhecido de todo mundo aqui também, né? Aqui nós vamos para o bagre. O bagre também é um predador, mas ele é mais um limpador do açude, assim. Come de tudo um pouco. Aqui nós temos a carpa, né? Qual que é a alimentação da carpa? A carpa come mais... Ela gosta de uma... Mexer um pouquinho no baranco, tirar uma minhoquinha, umas coisas assim, mas ela vai na aração também, né? Aham. Aqui também é traíras, né? Aqui é um peixe... Nau de pinheiro, né? Aqui nós temos o jundiá. Jundiá. O abrigo da onde é ele. Shaú. É. Esse de alguns aqui no Brasil. É. Aqui nós vamos passando para frente, aqui temos uma carpinha também. Aqui o catfish, né? Que foi feito uma transformação lá, que eu sei, no jundiá, né? Então ele virou um catfish, né? Catfish. Isso. Tipo um híbrido, né? Isso. O nome já diz, já é do estrangeiro, né? Esse aqui, gente. Né? Ó, aqui nós temos o pacu, né? Muito bom de pescaria. Show de bola, cara. Bom de linha. É excelente, né? E hoje o senhor tem o que aqui? Hoje tem o tilápia, catfish, jundiá e bagre. E carpas. Olha só. Né? Um pouquinho de traíra também, porque a traíra é bastante procurada. E o pessoal vem e leva mesmo. Pega mesmo. Quem é pescador gosta de, né? E daí tem o pescador, aquele que gosta de pegar e soltar, né? Pesca e solta, né? Mas é... Tá mais devagar, mas tem também, né? O senhor. Esse do comprido aqui, o que é? Um pássaro? É um pássaro. É. Aham. Muito bom, gente. Beleza. E aí, aqui é a ração. Vamos lá? Vamos. Show de barra. Vamos lá tentar? Tomara que nós pegamos. Ah, isso aí vai dar a nossa sorte. Mas eu tenho sorte. Tem mais uma pescadora. Ô! Tava se escapando. Vamos pescar? Vamos pescar aqui, não. Vamos. Pegamos aí. Vamos pescar aí pra... Que aí pode ser que em três a gente consiga, né? Qual que é o lugar que o senhor acha que... Vamos lá. Qual que o senhor acha assim? Puxa, aqui não tem erro. Qualquer lugar. E quando nós chegar ali, a gente tem que ficar quieto ou não? Não. Não? Não é sossega mesmo? Não, não, não. Olha só. Eu era um pescador. Na minha juventude... O dia de eu pescar era domingo. Aqui mesmo? Aqui mesmo? Tipo... No domingo? Eu pescava no domingo. A tarde toda. Lá eu tinha 15, 16 anos. Era todo domingo. Capão Alto, perto do Delars. Já ouviu falar. Eu pescava em rio mesmo. Todo mundo fazia esse problema. É. O clima não está adequado para pescaria quando está nublado assim. Tem que ter sol, não pode ter vento. Pode ver que já não veio ninguém ainda. Então a condensação da água e o oxigênio da água não está, não está legal. O peixe fica parado. O que é condensação? Condensação é quando você não tem oxigênio na água, né? É uma pressão atmosférica que vem na água que o peixe fica para baixo. Está com preguiça, adormecido. Ele fica parado. Ele fica parado. Não gasta energia. Muito bom. Então nem botou nada lá. Aqui nós temos uma pescadora profissional. Eu vim para dar azar. Eu vim para dar azar. Eu gosto de fazer a melhor parte. Só com a minha tilápia. E bem boa. Não teve movimento dos peixes aí. Não veio ninguém ainda. Por isso que estou falando. O clima está assim, o nubladão é complicado. Não é dia para peixar. Não. Muito vento também não. Mas pode ser que a gente tenha sorte. Olha, eu já tinha os açudes aqui cheios pescando aqui ao redor. E de repente, uma hora para a outra, parava tudo. Parava, não pegava nada, nada, nada. Porque acontecia isso aí. É importante, cara. Muito importante. Devia ter filmado aquelas vezes para fazer isso aí. E tem essa coisa do horário de... Bom, não sei. Bem na hora do meio-dia não pega. Não é bom, né? Não, nove e meia, dez horas, dez pouquinho. Ótimo para pescaria. Quatro horas para frente à tarde, excelente. Tá? Foi isso aí? Então, tá. Não, mas vamos jogar aí. Que aí pode ser que três... Três canis. Aqui, ó. Vou eu aqui. Se eu soubesse o nome deles, eu ia chamar, mano. Não, mas é que eu estou só com uma mão. Preciso... Preciso ser ajudado. É que aqui, ó. Tem 150 que mexem nos anzol. De vez em quando aparece coisa... Aí. Falei que tem mais pescador aqui, ó. Vamos ver, né, pessoal, se nós pega. Nossa, eu tenho pegado um dia de manhã que eu tinha chegado pra ele. É, não é uma danada. É. Tem demoradinha. Tem demoradinha. Tem oração mais linda. Domingo eu vendi muito peixe. É? Tem demoradinha foi bom. Vamos lá, gente. Vamos lá. Pronto. Pronto. Tem我的 alarmado. Não börja ver com isso. Deixa eu ver. Bem, nosso senhor, vou ver. Tá, mas, nossa, normal. Não... Isso mesmo. Vamos ver. Vamos lá. Vamos falar para ninguém que foi o que eu peguei. Olha só, gente. Uma tilápia. Olha só, gente. Que bonitona, hein? Um quilo e pouco, é isso? É, um quilo e três cento. Que show. Pode filmar aqui para mim. Só segura aí. Aí. Olha só, pessoal. É uma... Aquele filé de tilápia que o pessoal compra, esse aqui, geralmente, né? Isso aí. É, isso aí. Quer tirar a foto mais perto? Aí. Muito bom. Olha aí, ó. Primeiro peixe. O JJ pegou no canal. Aonde ainda? É... Nipira. Peço que pague... Das lanternas. Das lanternas. Tudo bom, gente. Vou soltar aqui. Vamos juntos. Era para o peixe de barra água. Ele foi. Olha só. E ele... E ele... Com essa isca aí, ele se prende sozinho, né? Sim, sim, sim. Ele se prende, porque aí ele fica assim, ó. Fica engatadinho ali, ó. Vai direto. Daí não perde peixe. Às vezes perto. Às vezes não pega bem, né? Acaba escapando. Mas achou que é bom. Seu Schmidt, qual é a palavra que o senhor deixa para as pessoas? Antes disso, o contato daqui? Das pague as lanternas. Alto São Pedro e Pira. 989-16-46-60. 49? É, 49 na frente lá. Tá. 49-9. Isso. 49-9-8-9-16-46-60. 60. Muito bem. É arroba pesca e pague das lanternas. Isso. Muito bem. Aqui, gente, assim, ó. Eu quero agradecer ao senhor por deixar nós filmar. Que Deus abençoe. Parabenizar o senhor por esse empreendimento, por esse trabalho, por essa dedicação. Realmente é um... Tem que gostar muito, né? Tem que se dedicar e ficar atento, né? Nas coisas, nas mudanças, né? Para o cara conseguir seguir em frente, né? Porque tem bastante obstáculos. Mas... Todo mundo passa. É. E conte com nós, que o Jota Jota, quando o senhor quiser trazer nós aí para divulgar nós estamos aí para ajudar o senhor, pode contar com nós. Deus abençoe, tá? Grande abraço. Um abraço. Obrigado. Valeu, ó. Pescamos um peixe aí, bem grandão. Valeu. Pessoal, vocês estão assistindo nós? Deixa o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de videoação. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para você de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. É só clicar nesse vídeo. Pessoal, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.